As imagens mostram a água descendo pela rua, depois de uma chuva forte, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Esta outra foto mostra o desespero de um motorista que ficou preso em meio à lama. Nós viemos até o setor para mostrar de perto a situação. O tempo está firme, sem nuvens no céu, não há previsão de chuva. Roberto, o problema então resolveu? Não, nós estamos aqui nessa situação, 30 anos aqui que eu estou aqui e essa situação continua para a gente que ia. A gente mostrou a lama, mas aí acabou o período de chuvas, o outro problema. Agora é a poeira, poeira e a gente começa a passar mal com essa poeira. Tem um comércio aqui, estamos penalizados com essa situação. Falta, atinge o pulmão da gente, crianças passam mal direto indo para o hospital. E estamos no desespero aqui por falta desse asfalto, já passou da hora. Um drama muito grande aqui para os moradores do Buriti Sereno. Quem aqui é a dona de casa? Dona de casa aqui, com essa poeira, a casa fica limpa? Fica limpa é nada. Eu sou prova viva que tem 30 anos que aqui a gente esperando o asfalto e nada. É como se diz, meus netos vão ver, né? Porque eu já não tenho esperança. Perdeu esperança já? Perdi a esperança. Tantas promessas, tanto esperar e nada, né? Sim, esperança não existe mais. Ela é sua filha? Minha filha. Pode ver que até o nariz escorrendo. Já começou o tempo, é nariz escorrendo. Exatamente isso que eu ia te perguntar. As crianças sofrem mais ainda, né? Tenho um filho de 10 anos, com bronquite. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é escorreção de nariz, é gripe. E é assim, vem chuva, sai chuva, é terra e é do mesmo jeito. Você mora aqui há quanto tempo? Eu acabei de me mudar, mas eu já frequento aqui o bairro há 7 anos. Se mudou há quanto tempo, mais ou menos? Dois meses. Dois meses? Uhum. Quer dizer, já pegou a época da chuva, pegou a lama? Sim, peguei a lama e agora a poeira. E agora a poeira. Uhum. Ô Roberto, são quantas ruas aqui no setor nessa situação? Desse lado aqui, em média de 10 ruas. 10 ruas, é pouco, né? Pra situação nossa aqui, eu acho muito pouco. Quer dizer, daria pra resolver o problema aqui, passando o asfalto, todo mundo ia ficar feliz. Daria pra resolver, todo mundo ia ficar feliz, né? E não é muito não, né? Falta de bom senso das autoridades. Vamos caminhando aqui pra gente mostrar as outras ruas também. Essa aqui, qual o nome dessa rua aqui? É a principal aqui? Essa é uma das principais. E o fluxo de veículos aqui, é muito grande? É grande. O problema faz tempo que isso aí, nós vem passando por isso. Então, nunca sai, cara. Nunca sai. A gente só sofre. Só sofre. Além da poeira na época da seca, além da lama na época das chuvas, olha só, muito mato também. E não tem calçada, não tem asfalto, não tem nada. Não dá pra saber onde é calçada, onde é rua, né? Não dá não, Marcelo. Não dá pra saber. Pra você ver, é o mato, toma conta da calçada. Não tem como fazer calçada, né, cara? Porque não tem a pavimentação asfáltica, né? Isso aí mistura tudo, ó. Aí agora se tornou perigoso também. Escorpião, lacraia, ratos, né? Que vai aparecendo do mato e vem pra dentro de casa também. Isso aí é prejudicial também a gente. Grande mesmo. O carro tá chegando aqui. Mesmo com em baixa velocidade, a gente tá vendo que levanta uma poeira, né? E quando passa em alta velocidade, então... Pior ainda. Aqui é criança, é uma poeira. É, eu tô vendo que ele tá com a perna irritadinha, o que que é isso? Ele tem dermatite e ele não pode com poeira. Aí quando começa esse tempo, aí começa a irritabilidade na pele. Tá só começando o período da seca. Só começando. É a realidade, o sofrimento pra todos esses moradores e tantos outros que não puderam comparecer aqui agora, pessoal que, enfim, tem os seus afazeres, mas um drama que já dura 30 anos, né? Que quando o setor, quando o bairro foi fundado e que só promessa. Só promessa, né? Não sai, não sai, né? E aí vai mudando, e vai mudando e daí quando nós continuamos, quem paga por isso são nós mesmo, né? Os trabalhadores, né? Ó, o Roberto, inclusive, é comerciante aqui, né? Paga imposto do comércio, IPTU chega certinho aí, tem que pagar? Tem que pagar tudo. Tudo em dia? Tudo em dia, graças a Deus, tá em dia. A gente paga tudo certinho, né? Mas e a contrapartida? É, até agora nada.